Tudo bom, pessoal? Sou o Kaé do Kaé Centro Automotivo da cidade de Araraquara. Sou engenheiro mecânico e ator na reparação automotiva há mais de 20 anos. No vídeo de hoje, pessoal, mais uma super dica do Kaé Centro Automotivo. Essa dica aqui é para quase toda a linha GM, pessoal. Meriva, Montana, Spin, Cobalt, Onix, Celta, Corsa. Serve para quase todos os veículos, pessoal. A cliente tinha feito a troca da correia detada e ficou aquele barulho como se a correia estivesse muito tensionada. Aí ela voltou onde ela tinha trocado, eles analisaram, falaram, a tensão está correta, não era para ter o barulho, é meio característico. Aí ela, não contente, trouxe para mim um veículo. Vou mostrar para vocês o que era o defeito. Era um defeito relativamente simples, mas eu já peguei bastante, pessoal, muita atenção na posição de tensionamento desse tensor. Vou mostrar certinho para vocês, mostrei o defeito, mostrei a tensão correta, a posição e o vídeo ficou bem legal, pessoal. Então, se você não é inscrito, já se inscreva, se achar que merece, deixa aquele like, que o like ajuda bastante ao algoritmo do YouTube. Ver que o conteúdo foi relevante, poder indicar e ajudar toda a comunidade. Sem mais delongas, bora para o vídeo? Pessoal, iniciando o vídeo aqui de hoje, estou com uma montana, pessoal, mas essa dica vai dar para a linha Chevrolet inteirinha. 1.0, 1.4 e 1.8. Vou mostrar para vocês, pessoal. Essa cliente fez uma substituição dessa correia, não sei onde foi. Trocou essa correia e ela já voltou duas vezes lá e ela reclama de um barulho aqui nas correias. Aí, a primeira vez, essa correia é elástica, está vendo? Essa correia é elástica e você tem que colocar com chave. Eu acho que colocaram sem chave, ela cortou, aí voltou lá, ganhou garantia, só que o barulho nas correias, ela achou que era ali. Continuou. Eu vou dar uma observada, pessoal, porque esse carro tem basicamente dois defeitos. Ou não respeitar a posição de trabalho da seta, ou muito provavelmente tensionar o pulado errado. A linha Chevrolet, pessoal, você tem que tensionar para o lado anti-horário. A linha Volkswagen, você tensiona para o lado horário. Então, essa é uma diferença entre esses dois aí para você gravar. Então, Chevrolet anti-horário, Volkswagen horário. Perfeito? Então, aqui, se o pessoal foi no sentido horário, o que ele faz? Ele estrangula o rolamento contra a bomba d'água. Eu vou dar uma partidinha, vamos ouvir se é isso. Vou conferir. Vou mostrar também essa posição. Aí, voltando, ele estrangula essa correia contra a bomba d'água, aí ela fica cantando. E corre o risco até de partir, pessoal. Não deixem. Então, segue essa dica aí. Vamos ver como é que está, o que teve de erro aqui. E vou mostrar também a posição. Todo mundo tem essa dúvida. B ou A? B ou A? Outras considerações. Nesses veículos com sensor MAF, reparem que eu não soltei aqui. Porque, senão, eu ia tirar o MAF e eu não ia conseguir funcionar o veículo. Eu tive que soltar aqui na braçadeira com cuidado e tirar só a caixa do filtro de ar para me manter esse sensor, para eu conseguir analisar esse barulho e ver se é isso mesmo. Mas eu ouvi mesmo um barulho da correia meio, tipo, super esticada ou aquele negócio invertido. Vamos ver aqui na prática. Ó, pessoal. O barulho que a gente reclama. E quando esquenta, piora. Olha. Rol, 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 ó. Estão ouvindo? Agora eu vou parar ele, pessoal. Vou ter que ir um pouco mais a fundo. Tirar essa polia aqui, ó. Porque eu não consigo soltar só a correia. Eu vou tirar essa polia para tirar a capa de baixo e ver o que está acontecendo. Se está super esticada ou se, como eu comentei, em vez de tensionar para o lado anti-horário, tensionar para o lado horário. Defeito bem comum nessa linha. Isso aí, no longo prazo, pode até estourar a correia, como já mencionado. Ó, pessoal. Outra dica aí, básica, mas é importante. Sempre que você estiver trabalhando com correia assim, elástico, e você for reaproveitar essa correia, e você já for ter que tirar a polia, não tira a correia antes, porque senão você acaba correndo o risco de cortar a correia, igual o mecânico dela que foi instalar a primeira vez aconteceu, acabou tendo que dar garantia da correia, e sempre usar aquela ferramenta. Aquela ferramenta da Volkswagen mesmo. Volkswagen já é bem comum vir essa ferramenta, mas na linha GM, às vezes, não vem. Depende só do fabricante. Esse aqui, ó. Deixa eu ver qual que é esse aqui, ó. Essa é da Gates. A Gates costuma vir com a ferramenta. Mas é basicamente aquela mesma ferramenta da Volkswagen. Dos motores EA111, tá vendo? Então eu tirei a correia. Agora eu vou soltar a capa aqui, pessoal. Vamos ver certinho como é que tá esse rolamento aí. Ó, pessoal. Sempre antes de você remover essa correia, soltar o extensor pra ver, eu posso só inverter ele. Mas, na dúvida, pessoal, eu sempre coloco um parafuso assim, ó. E eu deixo o veículo no ponto. Ó, o ponto dele, pessoal, é aqui, ó. De frente pra... Dessa flecha. Se quiser até pintar pra você identificar melhor. Nesse detalhe da bomba de óleo, tá vendo? Aí eu vou deixar aqui, ó. Bem certinho, ó. Perfeito. Agora eu vou só dar uma observada lá em cima se está no sincronismo. Já vou dar de novo aquela tensão lá no B e no A. E vamos finalizar esse serviço. Ó, pessoal. Aqui tá no ponto também. Então, lembrando, 1.0 e 1.4 é o B pra cima. E todos eles sempre a chaveta pra cima. Que a chaveta, ela tá indicando que esse motor sempre trabalha em PMS, pessoal. Esse motor aqui, o ponto dele, o sincronismo dele é feito em PMS. Pistão pra cima, ponto morto superior. A chaveta pra cima. Os dois ressaltos do eixo de camis, que é o comando de válvulas, os dois ressaltos pra cima em balanço. Então, é o ponto desse motor. E aqui, se ele fosse 1.8, seria o A pra cima. Entendeu? Mas sempre lembrando, sempre com a chaveta pra cima. Isso aqui deixa a sua referência. Beleza? E esse aqui, pessoal, ó. Eu não sei se eu vou conseguir chegar lá pra ver. Mas, com certeza, ele tá invertido, pessoal. Porque eu não consigo nem ver a regulagem. Ó, vamos ver se eu consigo clarear aqui melhor. Eu corto um pouquinho aí pra ficar um pouco mais chuto. Ó, não consigo ver, pessoal. Como é que se regula a correia ali, ó. Tá vendo, ó? Ali no rolamento tensor, ele tá tensionado ao contrário mesmo. Ó como ele tá quase estrangulando a bomba d'água ali, ó. Isso aí, pra romper essa correia, é muito fácil, pessoal. Então, além daquele barulho, aquele barulho já é alguma coisa não conforme no funcionamento. Então, fica muito atento. Mas, ó, a regulagem que você enxerga ali, aquela setinha que bate com o cortinho, ela tá dentro ali da capa ali. Você não consegue nem ver se tá na tensão certa ou não. Ó, mas olhando, você já vê que tá uma corda de viola, ó. Era pra ele ter um molejo, tá vendo? Ó, ó, não tem molejo nenhum. Ó, ó, corda de viola. É pra você tocar nela, ó. Então, agora eu vou soltar o tensor. Ó, pessoal, vou soltar ele aqui agora. Deixar só uma pressa soltada, pessoal, ó. Ó, ó lá, já descendo a regulagem, a regulagem desceu. Olha a volta ao mundo que esse tensor vai fazer, pessoal, ó. Você tá vendo que agora esse espaço é maior. Olha como ficou um espação agora. Meu dedo nem entrava aqui, ó. Olha agora aqui. Então, isso aqui, pessoal, você poderia até romper essa correia no futuro, porque se ela tá fazendo barulho, tem alguma não conformidade, né? Concordam? Então, agora eu vou tensionar ela, vou ver certinho a marquinha. Ela deixa no padrão, estipulado e montador, e vocês vão acompanhando. Pessoal, ó, coloquei um espelho lá, olha lá o espelho, tá vendo? Tá refletindo? Lá é o ponto. É que como eu tô aqui embaixo, já vou finalizar esse veículo, quando eu subir lá, eu mostro pra vocês de novo. Você lembra que aquela vez não dava pra ver que ele ficava lá em cima. Agora eu pus um espelhinho, ó, ele tem duas marcas. Uma delas, pessoal, essa marca que vocês estão vendo aí, olhando de frente com vocês aí, ó, do lado direito, tá escrito Niu. Niu é quando a correia é nova. E no segundo ali, é quando a correia é velha. E provavelmente, quando ele chegar no final da vida útil da correia, ele vai chegar lá no final dessa marquinha, tá vendo? Então ele tem Niu, usada, e o final da vida útil. Quando a correia já esticou, tem alguns veículos mais precisos, ele pode dar até um erro de sincronismo. Então, ó, empurra um pouquinho pra cima, Marcelo, só pra eles verem, ó. Ó, agora tá lá, tá bom. Perfeito, aí é o Niu. Perfeito, pessoal? Agora só vou fazer o aperto no parafuso, dar umas duas voltas nesse motor, porque a cada 720 graus do virabrequim, é 360 do comando. Então, pra me dar uma volta no comando, eu tenho que dar duas voltas do virabrequim. Ó, pessoal, eu dei duas voltas no motor, ó lá, tá certinho, a flechinha na primeiro risquinho do Niu. Perfeito? Só pra vocês verem aí, ó. Então, o espelhinho dá pra ver certinho. Olha pra onde ficou a posição. vocês lembram que ela tava ao contrário. Então, agora eu vou finalizar o... Vou finalizar agora toda a montagem aqui, montar essa correia lá, deixar tudo no padrão, pra entregar esse veículo o mais rápido possível, que a cliente tá precisando, que é carro utilitário, é carro pra ela usar. E vocês vão acompanhando. Ó, pessoal, barulho zerado. Deixei na mesma posição. Tem um barulhinho lá do motor funcionando normal, mas, ó, a correia zerou. Ó, espero que vocês tenham gostado, pessoal, de mais essa super dica aí. Muita atenção. Linha Chevrolet anti-horário, linha Volkswagen horário. Atenção na posição aqui da polia. 1.0, 1.4 B, 1.8 A. Perfeito? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E acreditar, né? Conhecimento bom, é conhecimento compartilhado, e dessa vida ninguém leva a nada. Se você não é inscrito, ó, se inscreva, deixa o like, o like é muito importante. Um obrigado a todos.